A adolescente ela é muito sapeca, a família dela adora o bagulho da loja De morar para a paia A mulher é a luz do marido, ela não te vai escutar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar É uma maconha, forças de vergonha, pra toda semana ela pode secar É uma maconha, forças de vergonha, pra toda semana ela pode secar Vagabudo vai te machucar Chegou o bonde da mídia, sola bonita, vai começar a desmantela Adolescente ela é muito sapeca, a família dela adora o bagulho da novinha, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quis escutar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar É uma maconha, forças de vergonha, pra toda semana ela pode secar É uma maconha, forças de vergonha, pra toda semana ela pode secar Vagabudo vai te machucar Vagabudo vai te machucar Sola bonita Tchau, tchau